Debaixo do meu chapéu Numa reunião de bacana em Copacabana um chapéu gelou Achou que a cartola tava dando bola então entrou de sola e se machucou Aí nesse exato momento lá no juramento um bobo de crochê Gritou pra uma toca de meia a coisa tá feia lá no jacaré Debaixo do meu chapéu, o jacaré pode se aplicar Debaixo do meu chapéu, o jacaré pode se aplicar Debaixo do meu chapéu, o jacaré pode se aplicar Pois é, pode se abrigar, tanto faz mal na cabeça, quanto na cabeça dá Teve um dia lá em Rialengo, que quase doquembo me caixa fel Eu vi um bibico bater continência pro cap de um velho porteiro de hotel Eu vi no domingo passado um papo engraçado entre dois bonéis Era um papo de samba, swing, do rio, speakings e como é que é, diz aí Debaixo do meu chapéu, você pode se abrigar, tanto faz mal na cabeça, quanto na cabeça dá Debaixo do meu chapéu, você pode se abrigar, tanto faz mal na cabeça, quanto na cabeça dá Essa agora eu te conto e te provo, lá em São Cristóvão teve um burulô A bonelecante, tudo extravagante, falou pro turbante que ele revolou Aí foi com o chapéu de couro, que tinha um namoro com o Solideu O show de uma baita peixeira, mas levou rasteira, que do meu chapéu Debaixo do meu chapéu, você pode se abrigar, tanto faz mal na cabeça, quanto na cabeça dá É, compadre, vamos pegar nosso chapéu e sair fora É, tá da hora Valeu, Ney, um abraço Rodrigo Lopes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau